Pode? Entra pra cá Vai querer dar uma apresentada aos meninos lá da bananeira Ser filho do seu Ageu Seu Ageu Um dos cabas famosos do Pico Da banda de bananeira Quando ia tocar, a banda de bananeira ia tocar Todo mundo em doidicinha Lembra, Marcos, seu Ageu? Olha ele, tá vendo? Turma conhecida Alguém canta ou é só? Com a apresentação aqui, né? Tá bom É, essa aqui é o... É, essa aqui é a pessoa que tá feia mesmo E aí? Mas diz só que caba que toca pifé feio, é? Mas não me diz Até hoje só quem me acha bonito é minha esposa Ninguém me acha bonito Olha, nós estamos aqui no tapetinho É... Amém. 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 Estava de Lampião Chegaram agora Estava de Lampião 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 Estava de Lampião